Olá meninas do canal do Lili Descomplica, estamos aqui em Bom Sucesso e viemos gravar um super vídeo aqui na Magal Lembrando que a Magal fica em frente à estação de Bom Sucesso para você que não mora perto E olha só esse caldeirão, olha o tamanho dessa panela da Rochedo, marca super conhecida R$ 169,00 Temos essa outra frigideira aqui, Smart R$ 99,99 E temos essa outra panela aqui, dessa linha também, Rochedo, olha R$ 129,00 Temos essa outra aqui, R$ 119,00 Temos essa aqui de R$ 99,00 Olha também o que temos por aqui, da Rochedo também Três frigideiras, R$ 92,00 E temos essa outra aqui, ó, duas unidades, R$ 69,00 Panela, gente, olha, R$ 74,00 R$ 99,00 Temos essa outra aqui, é a marca Multiflom Ela é bem pesadinha, R$ 94,00 e R$ 99,00 Temos essa frigideira aqui também, ó São duas, né? Não, ela é uma frigideira dupla Dá pra fazer panqueta Ah, tá, ela fecha aqui, né? Tem aqui um detalhezinho, olha Isso Ai, desculpa Qual o valor? Vou fazer R$ 99,00 Temos essa outra frigideira aqui, ó Por dentro ela é meio dourada Cinza com dourado Ante aderente, R$ 59,00 Tem com uma espátula aqui, ó Temos essa super panela aqui também, ó Da marca Nigro É R$ 92,00 Temos essa outra aqui, ó R$ 74,00 Olha, bem pesadinha Aluminio também, bom Essa marca também é boa Temos esse outro caldeirão aqui também R$ 22,00 No valor de R$ 119,00 Panela de pressão R$ 45,00 Essa panela de pressão R$ 4,00, R$ 169,00 Da marca Oliveira Temos essa outra panela de pressão aqui R$ 279,00 Da Tramontina R$ 4,00, R$ 4,00, R$ 4,00, R$ 4,00, R$ 4,00, R$ 4,00, R$ 5,00 Esse jogo de panela de 5 peças R$ 269,00 Tem na cor vermelha E tem essa outra na cor cinza Gente, o que eu gostei também Foi esse escorredor aqui, ó Ele é de inox Olha, ele tem pezinho Tem um escorredor de talher R$ 129,00 Tem esse outro pequenininho aqui também, ó R$ 59,00 Olha o que eu gostei também, gente Essa chaleira de inox R$ 74,00 Tem fundi também, ó R$ 119,00 E essa chaleira, gente No valor de R$ 64,00 Ela tem vermelha, azul e preto Olha que assadeira muito legal Pra colocar o frango em pé R$ 39,99 Muito show, né? Agora nós vamos fazer a linha de eletrodoméstica Aqui na Magal Vamos começar por esse mix R$ 99,99 Temos esse espremedor da Britânia R$ 89,00 Preto Esse da Arno R$ 159,00 Ele tem preto e vermelho Da Black & Decker R$ 119,00 Temos essas batedeiras Elas não são profissionais R$ 169,00 R$ 169,00 A da Arno Tem branca e vermelha Agora essa daqui, ó Planetária, né? R$ 229,00 Ela tem vermelha, branca e preta Também essa panela elétrica R$ 249,00 Gente, ela é muito elegante, né? Serve pra colocar na mesa Porque ela tem esse suporte E você pode ligar ela na tomada E os alimentos vão ficar quentinhos, né? Muito legal Gostei pra caramba Gente, essa super cafeteira Olha o tamanho dessa cafeteira aqui Ela é da Arno R$ 349,00 Muito linda Ela tem timer, programação Hora Tem pausa Muito show Top Temos essa outra mais simples, né? Toda dona de casa tem R$ 159,00 E tem essa da Multilater Ela não tem o preço E tem essa daqui R$ 129,00 E a preta R$ 129,00 Acho que essa daqui é pra café expresso É, realmente Pra café expresso Vou tá passando então o preço aqui A galera vai tá vendo Essa aqui, ó R$ 599,99 R$ 499,90 R$ 469,90 Ela é da Lenops R$ 399,00 E da Arno R$ 449,00 Tá dando uma passada Nos valores do ferro Black & Decker R$ 149,00 Tem vários preços, gente Aí eu vou tá dando uma passada Em algum que você se interessar Você print aí na sua casa Que você vai conseguir ver Vários valores, né E modelos Temos essa escova secadora Gente, é muito boa Eu tenho uma Ela é muito boa mesmo Pra gente secar o cabelo, né Fazer uma modelagem bonitinha Temos essas Cafeteiras Café expresso R$ 99,99 Olha aqui, Daphne Temos também Essa jarrinha de suco 1 litro e 822 reais Tem essa outra aqui De 1 litro R$ 19,99 Temos esses potes herméticos também No valor Esse aqui tá R$ 18,99 Ele é maiorzinho Eu amo esses potes Fica muito bonitinho Pra você organizar Dentro do armário Tem esse outro aqui R$ 9,99 R$ 10,00 Esse pequenininho aqui Todos eles são herméticos Esse aqui Olha aí R$ 24,99 Esse é maior, né Maior Conserva Esse outro aqui R$ 21,00 Esse outro aqui É muito legal Ele tem um suportezinho dentro Pra não ficar em contato Se você quiser colocar queijo Presunto Tá vendo? Tá dando pra ver? Aqui, ó E aí Ele não deixa ficar Dentro daquela Eu amei também, gente Esses pratinhos De sobremesa de porcelana R$ 11,99 Cada um Esse aqui tá mais baratinho Esse cinza R$ 9,50 Esse outro aqui Tá R$ 10,00 Olha embaixo R$ 11,99 R$ 13,99 E esse aqui R$ 11,00 E aqui Esses organizadores De gaveta R$ 19,99 Tem esse outro aqui Ai meu Deus É porque ele tá meio presinho Não dá pra me tirar Vou tirar ele Ai gente Não dá Olha aqui esse Outro aqui Ó Esse aqui pra você Colocar dentro Da sua geladeira Foi difícil sair Mas conseguimos tirar Ele é R$ 17,99 Olha esse outro aqui Pra colocar a faca Olha R$ 37,00 E tem esses potinhos Essas jarras Daquelas que eu mostrei Lá na frente Na cor azul E olha esse porta-cebola Que bonitinho Fica bem fechadinho Mesmo R$ 3,99 Tem preto E branco Temos esse porta-café R$ 17,99 Tem esse porta-pão Olha que grandão Pão de forma R$ 27,99 Tem esse porta-mantimento Olha Dá pra ver De coraçãozinho R$ 25,99 Tem esse outro R$ 21,99 Tem esse outro potinho Aqui R$ 19,99 Tem essa jarrinha R$ 12,99 Tem esses porta-açúcar R$ 14,99 Esses potinhos Pra botar arroz Farinha E sal R$ 14,99 O pequenininho Tá sem o preço Tem esses três potinhos No valor de R$ 7,99 Um é pra colorar O outro orégano E o outro cominho Cada um tem uma cor Porque o orégano verde O cominho é marronzinho E o colorar vermelho Potinhos também Pra decoração Pra botar na cozinha Organização Desculpa R$ 9,99 Tem daqueles outros potinhos também Mas aí você que coloca O que tem dentro Com aquelas canetas Porta-queijo Esse aqui é um porta-queijo R$ 6,99 Tem esses potinhos também R$ 9,99 Outro potinho aqui R$ 11,99 Cinza Tem esse maiorzinho aqui R$ 14,99 Tem esse porta-sabão aqui E o detergente E o detergente R$ 17,99 Os potinhos de vida Na verdade são três No valor de No valor de R$ 36,99 Tem esse outro aqui Da marca euro R$ 84,99 Temos esse outro potinho Temos esse outro potinho aqui Gente, eu amei Esse daqui R$ 12,99 Tem esse outro aqui R$ 13,99 Tem esse outro aqui também Que é de bolinha R$ 13,99 Tem ele maiorzinho Olha aqui embaixo R$ 18,99 E tem o grandão lá embaixo Calma aí Deixa eu ajudar a produção aqui Tem medo da tampa Que a pessoa não bota no lugar Isso aqui eu vou colocar macarrão E temos essas xícaras, né gente Com pires R$ 5,49 Temos só a xícara R$ 6,49 Temos a xícara com pires R$ 8,99 Para cafezinho Temos essa outra R$ 15,99 E temos essa outra Que é de chá R$ 18,99 Temos essa da Dura Alex R$ 14,99 Tem a de cafezinho R$ 12,99 Temos essa também Gente, super linda R$ 23,99 Um joguinho Temos essa daqui R$ 16,99 Essa tá muito bom preço, né? Olha o preço Temos essa amarela R$ 16,99 Temos essas canecas aqui Olha essa, gente Que linda Essa daqui Que serve pra mim É de R$ 16,99 Tem essa de R$ 19,99 Essa serve pra Lilia Porque quando ela toma café com leite Ela só toma cheio Bem copão Aqui embaixo, ó Temos essa daqui Simplesinha Olha Se você quiser também Mandar adesivar Fica bonita R$ 13,99 Olha aqui Essa aqui bonitinha também, ó Cheia de patinha Dizendo aqui Estarda rosa Vermelha Olha essa aqui, ó Diferente, né? Vinho verde Azul Bruxa Tem essa cor aqui, ó Tão bonitinha Beigezinha Tem a branca Muito lindas E temos essa Outra Esse conjunto também De garrafa Olha R$ 63,99 Temos essa branca Temos essa branca R$ 38,99 Temos essa outra Que R$ 69,99 Temos dessa marca aqui Aladdin Olha, muito boa também R$ 53,99 Tem essa outra marca Que R$ 94,00 Aladdin também Aladdin Tem essa outra aí De inbox Olha R$ 89,00 R$ 99,00 R$ 99,00 Beijo e até mais